Boa tarde, galera! Então, estou aqui de volta e hoje com mais um vídeo do Profissão Cientista. Então, não sei quantos de vocês aí que estão me assistindo pensam em seguir carreira científica em algum momento da vida de vocês. E eu imagino que boa parte dessas pessoas não tem a menor ideia de como é que elas vão fazer isso, ou o que você precisa fazer para chegar a ser cientista. Num dos últimos vídeos que eu falei sobre profissionalização da carreira científica, eu falei para vocês que basicamente a ciência hoje no Brasil é feita em instituições públicas ou universidades ou centros de pesquisas públicos e que você precisa ser um cientista de verdade, bem ou mal, você precisa de um doutorado. E como é que você vai conseguir fazer isso? Para entrar no laboratório, basicamente você vai ter que fazer uma graduação, do que você mais goste, da carreira que você quer seguir, biologia, farmácia, biomedicina, dependendo da área biológica que você quiser, você pode ir para esses caminhos, ou química, física, dependendo das coisas, claro, eles que são menos afim, mas focando em biológicas você vai ter que escolher alguma dessas carreiras. Farmácia, biologia, biomedicina, pessoas de medicina também fazem, embora seja menos, você pode escolher basicamente qualquer uma da área de saúde, você vai ter a chance de fazer isso. Então, depois que você se formar, você vai ter que procurar uma pós-graduação, Instituto Censos, então você vai ter que fazer um mestrado e depois um doutorado, então são dois anos de mestrado que você vai ter que fazer, e depois você vai ter que fazer quatro anos de doutorado, trabalhando no laboratório, fazendo pesquisa em algum tema do laboratório onde você está inserido. Então, depois desses quatro anos de doutorado, o que você vai ter que fazer é defender a sua tese, defender o seu trabalho, escrever a sua tese, depois defender o seu trabalho para uma banca, normalmente composta por três professores que já são doutores. E o que eu quero mostrar hoje para vocês nesse vídeo é uma tese que eu acompanhei e gravei uns pedaços e editei para vocês, que é a tese da Michelle, Michelle Alves Bezerra, que foi minha aluna por um tempo, eu não sou o orientador dela, mas a gente trabalhou junto por muito tempo e eu orientei boa parte dos trabalhos, ajudei ele em boa parte dos trabalhos. Então eu acompanhei a tese dela e vou mostrar para vocês. Então, a Michelle fez doutorado no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, na pós-graduação em Química Biológica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mesma que eu fiz. E pela regra dessa pós-graduação e de grande maioria das outras também é assim, ela tem que defender o trabalho dela de quatro anos em uma apresentação que tem que ter entre 40 e 50 minutos. Então, vamos dar início à tese de número 423, de tese de doutorado, da aluna Michelle Alves Bezerra, que se titula a característica de missão funcional de assuntos intratados de cadeia longa e de serotas fosfatos e transferados de licenciado a pós-graduação de prelíquios, é orientada por mim, Kátia Condien, professora social do Instituto de Bioquímica Médica, e que vai ser avaliada pela professora Cisleida Afri, professora titular da Universidade de São Paulo, professor Helena Poutinho Franco de Oliveira, professora titular da Universidade de São Paulo de Campinas, e doutora Patrícia Doutor de Gosa, pesquisadora titular da Fundação Ojeal Doutros. E como revisor o professor Marcelo Vão Rodado Montapia, professora social do Instituto de Bioquímica Médica, e como procurada a professora Angela McChair de Carvalho Santos, professora associada do Instituto de Microbiologia da Universidade de Janeiro. Bom dia, para o prazer, professora Cátia, vou apresentar minha tese intitulada Caracterização Funcional de assuntos intratados de cadeia longa e de serotas fosfatos e superdesperados e do encerramento de prelíquios. Essa tese, ela foi desenvolvida sobre a atuação da professora Cátia, no laboratório de bioquímica e fisiologia de insetos, aqui do Instituto de Bioquímica Médica da UFRIO. Nosso modelo de estudo é o inseto Rodinus Clorixos, que é um inseto da ordem remípera, e ela vai envolver o estudo do metabolismo lipídico, um inseto. Então, para compreender um pouco desse tema, é preciso entender um pouco da dinâmica de lipídios entre os diferentes órgãos. Por exemplo, os lipídios podem ser obtidos sintetizados endogenamente, na própria célula, a partir de diferentes precursores, como açúcar e alguns agnolácidos, ou podem ainda ser obtidos a partir da dieta. No caso dos lipídios obtidos a partir da dieta, um inseto hematófago, ou parte desses lipídios serão obtidos sob a forma de lipídios complexos, como o tia-subiceral. Então, no âmbito intestino, o tia-subiceral vai ser hidrolizado pela ação de lipágio, gerando lipídios mais simples, como o ácido graxo, que, por sua vez, será captado pela célula do tia-subiceral e utilizado para a síntese de diferentes oprimidos. Por exemplo, a síntese de ação de lipídios, que pode ser estocada na célula, ou a síntese de fós-policídios de ação de lipídios, que podem ser utilizados na célula ou exportados para outros órgãos. No caso da exportação para outros órgãos, esse transporte vai ser mediado por uma lipoproteína conhecida como lipoporina, que é a píntese de fós-proteína presente na imunilfa, como sangue, e a lipoporina, então, vai entregar esses lipídios para outros órgãos de utilização ou de estocagem. Por exemplo, o trabalho, onde esses lipídios vão ser modelados sob a forma de 3-subiceral para serem estocados no ovo e manter o desenvolvimento do embrião posteriormente, ou o corpo gorduroso, onde esses lipídios também serão estocados sob a forma de 3-subiceral. Então, esse fluxo, a partir do intestino, ele ocorre durante o período de digestão do alimento, e mais tardiamente, o que nós vemos é uma mobilização dos lipídios que estavam estocados no corpo gorduroso, que é assim, se não o que está valendo, que é, então, remodelado, exportado para a lipoporina e redistribuído, a partir do corpo gorduroso, para os demais órgãos. Por esse motivo, essa tese teve como objetivo geral caracterizar as enzimas envolvidas nas etapas iniciais da síntese de fós-policídios de um inseto rótulo e dos colícios, e com objetivos específicos, identificar os genes fós-policídios para a silvação de tese de cadeia longa, mas da CSL, e gliceral 3-fosfato a ser transferadas de PET no inseto rótulo e dos produtos. Além disso, avaliar a expressão gênica das diferentes isofomas nos órgãos que são relevantes para o metabolismo e a índice do inseto, acompanhar o perfil de expressão destes genes nas diferentes condições fisiológicas, expressar a peraologamente e purificar as proteínas identificadas, determinar a sensibilidade de a CSL recombinantes frente a inibidores de atividade enzimática, avaliar a especificidade de ativação dos diferentes ácidos gástricos de cadeia longa pelas enzimas a CSL recombinantes, realizar o silenciamento gênico das isofomas a CSL1, a CSL2 e de PET1 por RNA de preferência, avaliar o efeito do silenciamento gênico na longevidade e na reprodução dos insetos, e, finalmente, analisar aspectos do metabolismo lipídico nos insetos silenciados, da lipoforina, sob diferentes formas, ou ainda poderia sintetizar lipídios a partir da síntese de novo, utilizando a citilbacar voxilar e a atividade de ácido grástico sintase. Uma vez formado o ácido grástico, ou captado o ácido grástico, esse, então, seria ativado a A5A pela atividade tanto da isofóma da CSL1 quanto da isofóma da CSL2, e o A5A, então, estaria disponível para a síntese lipídica, sendo utilizado tanto pela isofóma mitocondrial quanto o microssonal de PET, e isso seria preferencial, já que, possivelmente, outros mecanismos regulariam ainda, inibiriam a beta-oxidação nessas condições. Uma vez formado o ácido grástico e o fosfatídeo, ele seguiria na vida do glicerópolis fosfato até a formação de triacilbucerol. O triacilbucerol, então, seria destocado nas gotículas de lipídio presentes nesse órgão. Já em momentos de jejum, baixa energética, o que você vai ser a utilização dos lipídios estocados, então, eles sofreriam lipólicos em relação a lipálicos, gerando diferentes formas de lipídio que poderiam ser exportados para a lipofolina, mantendo o fluxo para outros órgãos, ou ainda gerando o ácido grástico que poderia ser utilizado pela célula. Esse ácido grástico, agora, seria ativado pela isofóma CSL2, já que nós não estamos, que era importante para o processo de beta-oxidação. Uma vez formado a CIL4, ele seria utilizado, enviado para o interior da litocôndria, pela ação da CPT, e pouco a CIL4 estaria disponível para atividade de síntese, possivelmente por outras regulações, reduzindo a atividade dessa área. Então, permitindo o fluxo para o sentido de beta-oxidação. Gostaria agora de agradecer, porque, como foi um longo trabalho, fizemos muitas coisas e precisamos de ajuda de muita gente. Então, queria agradecer aos membros lá do Laborambora, 10 anos, me aguentando, e a professora Cátia, o Mirão, que me ajudou muito nos ensaios de beta-oxidação, que foi agora no final da tese, no mesmo tempo, eu tive que terceirar. Os demais integrantes, o Muriel, o Edson Daniela, e as Minhan, que contaram todos aqueles quase mil ovos, que eu mostrei a vida, muito mais de mil ovos por grupo. Os integrantes também do Laboratório de Bioquímica de Iniciatos, o professor Massuda, a professora Sônia, a professora Isabela, que dividem espaço, que não tem reagentes, paciência com a gente. A professora Georgia, também, igualmente, dividindo muita coisa. O pessoal que cuida dos animais, o Júnior, o Gustavo e o Rodrigo, que me ajudaram também, quebraram vários gás para mim. O pessoal da UNSC, que foi onde eu expressei, e purifiquei, e caracterizei as enzimas, ou não expressei, no caso, que dê errado. Então, a professora Coleman, o Eric, me ajudou muitos protocolos, o Dan, que me ensina na atividade de PET, a Trisha, que me ensina na atividade de CS, a Amanda, que me ajudou com as transfecções de células de mamífero, que eu nunca tinha trabalhado. Os financiadores, sempre importante, ainda que paguem com atraso, como causa da FAPER. Então, depois que a Michelle apresentou o trabalho, ela passou, então, para a parte de arguição, então, ela foi arguída por, nesse caso, por três professores, de diferentes lugares do Brasil, que leram a tese dela, assistiram a apresentação, e vão fazer perguntas, para ver qual o nível de conhecimento da Michelle sobre o assunto com que ela trabalha, e sobre outras coisas também, e decidir se ela tem ou não mérito para ter o título de doutora. Com relação à sua tese, assim, eu nunca recebi essa tese bem nova, eu não sou. Vai ser difícil. Vai estar certo. Quantos anos de trabalho? É uma tese bastante extensa. E é uma tese que, à medida que você vai lendo, você não sente necessidade de ir buscar coisas fortes, porque você escreveu tudo. Então, a sua tese, mesmo para quem não está, exatamente na área, você tem todos os elementos para analisar depois os seus resultados. Então, eu gostei muito, porque eu acho que a tese tem um propósito diferente dos textos. Você tem que ser telegráfico, e você escreve para especialistas. A tese também se escreve para especialistas, porém, ela tem uma outra finalidade, que ela vai servir para quem está começando nessa área também, para os alguns de iniciativa científica de um grupo, de mestrado, e para as pessoas que fazem uma interface com o seu trabalho. Então, eu acho que, nesse sentido, você foi, assim, excelente. A sua tese está muito completa. Cada divisão dela tem todos os elementos para qualquer pessoa que tenha um interesse por esse campo consiga ler e interpretar, discutir, pensar sobre esse assunto. Fora que ele tem de me pedir o estocado de uma outra rodada antes do silenciamento, isso foi uma coisa que a gente ficou pensando em fazer, eu nunca execrei, que era fazer dois rounds de silenciamento, como a sua, porque a Kátia falou, mas também por isso. Eu acho que você olha a Segura 36, você parece ter feito um agrão bastante eficiente da sua atividade. Para mim também foi bastante frustrante. Então, eu achei muito surpreendente que a Spera... Não, eu já não tenho nada. Você não tem... Eu não sei se ele consegue usar os toques de equipe que está ali sobrevivendo esse tempo. Bom, os esquemas seus eu achei muito legal. Eu acho que todos os seus esquemas, e mais ainda o último, eu falei, por que ela foi colocar só no final esse esquema que der? Não sei, que se importa e tal. Mas eu acho que você poderia ter colocado, né, por que eu acho isso? Eu senti, né, um pouco, por isso que eu fiquei pensando no nível de silenciamento, né, eu senti que por um lado foi muito didático você ter separado uma coisa e outra, mas por outro lado, eu achei que ficaram coisas independentes. Então eu senti um pouco a falta de juntar essas coisas, né. Tenho prazer de anunciar, então, que a banca considerou a Michele aprovada. Então é isso aí, pessoal, esse foi o Profissão Cientista de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram de ver a Michele defendendo a tese e respondendo as perguntas, vocês clicam aqui embaixo no joinha pra curtir o vídeo, pra mais pessoas poderem ver. Se gostou, quer ter mais informações, quer saber mais sobre o canal, se inscreve no canal, que você vai receber a atualização dos vídeos. e se você quiser compartilhando as redes sociais pra mais pessoas poderem ver, certo? Então, a gente volta depois. Até a próxima. Da oi pro YouTube, Michele. Só pateado pra Isabela. Você sabe que eu vou colocar isso no final do vídeo, né? E agora que você é a doutora, Michele? Depois de 10 anos de laboratório, valeu a pena? Em que termos? Financeiros, espirituais, espirituais, valeu a pena. Valeu a pena ficar no laboratório 10 anos, terminar o doutorado? Aí no final do doutorado, o que a gente consegue? Nada. Pós-doc. A gente consegue um pós-doc. Vem cá, e dia 22. Você está filmando, eu sou paraqueda. Filma você mesmo.